O desemprego na Espanha registrou a maior queda para o mês de março desde 2002. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério de Emprego e Seguridade Social, na comparação com fevereiro, houve uma redução de 60.214 pessoas, 1,33%, no número de desempregados registrados nos serviços públicos de emprego no país, que ficou em cerca de 4.450.000 pessoas. Em 12 meses, o número caiu 7,72%, reduzindo em cerca de 344.000 os desempregados registrados na Espanha, o maior resultado em um ano na série histórica. A queda foi percebida em todos os setores da economia, mas em maior proporção nos serviços, na construção civil, na indústria e na agricultura nessa ordem. Por outro lado, mais de 160.000 pessoas aderiram à Previdência Social, um aumento de quase 1% em relação ao mês de fevereiro, o melhor resultado para o mês de março desde o início do acompanhamento dos dados.